Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui com uma sandália maravilhosa da Dakota, que é esse modelinho Anabella, gente, super confortável e delicada. Esse modelinho, ele é soft, super leve e tem amortecimento, gente, é muito linda. Temos duas cores, a cor creme e também a cor preta. É da coleção Verão 2024 da Dakota e o valor é R$199,90. Depois, gente, temos modelinhos da Visando, também de salto médio. Essa daqui, por exemplo, a gente tem um saltinho médio de 6,5. Ela vem ali com essa parte mais em linho, no salto. Tem elástico na lateral e a tendência dos brilhos. Ela fica muito delicadinha também no pé, a botou ali no tornozelo. E nós recebemos, gente, também um modelinho preto, que é com a tirinha mais tradicional, que é aquela que a botou ali na frente e uma tira também ali na frente dos dedos. Esse modelinho é da Visando, super bonita. Depois, também temos com os modelos de salto um pouquinho mais alto, que vai passar aqui pra vocês. Essa, por exemplo, é maravilhosa. Ela sai R$189,90. Tá passando aí de novo pra vocês as da Dakota. E temos modelos da Beira Rio. Essas daqui também tem salto médio, é super levinha, tem os brilhinhos e é prática de calçar, porque tem o elástico aqui na lateral. E olha só que linda que ela fica aí no pé. É perfeita aí pro seu dia a dia, também trabalho, vestido, saia, também bermudinha, looks bem fresquinhos, combinam super com as anabelas. E, gente, vou deixar vocês curtindo as nossas sandálias, que eu coloquei vários, alguns modelos aqui diferentes. Tem modelos da Picadilly também, tem modelinhos da Ramarim. E vai passar aqui pra vocês esse modelinho de chinelo, que ele faz um salto mais anabelado, que é essa daqui com regulagem. Ela sai R$139,90. Gente, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal, acompanha o restinho do vídeo e o nosso WhatsApp tá passando aqui. É só chamar a gente lá pra você poder receber a sua sandália aí no conforto da sua casa. Gente, ótimo finalzinho de domingo pra vocês. Um beijo, ótima semana, tchau, tchau. Oi, gente, tô passando aqui com novidades da Ramarim. Olha que linda essa sandália que chegou pra gente. Com a sola tratorada, gente, estilo papete maravilhosa. Tem brilho aqui de strass, fica linda. Ela botou aqui no tornozelo. E é claro que eu enxar calcei pra mostrar aqui pra vocês essa limpeza de sandália. Ela é super confortável. E é claro que eu enxar calcei pra vocês. E é claro que eu enxar calcei pra vocês. E é claro que eu enxar calcei pra vocês. E é claro que eu enxar calcei pra vocês. E é claro que eu enxar calcei pra vocês. Tchau, tchau. E aí 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 E aí